A mágica que farei aqui agora pra você é uma mágica simplesmente incrível, uma mágica sensacional que no final da mágica, no final eu tenho certeza que você vai querer olhar pra aquela câmera e vai falar Uau, que mágica incrível, não vai? Fala isso também Certeza que você vai falar isso, você quer apostar? Não Não? Porque você vai ver, você vai ver Então, pra essa mágica, eu preciso que você pegue uma carta, tá? Então eu vou passando as cartas aqui, assim você toca em uma carta Ou melhor, fazendo assim, pode acontecer de eu estar te influenciando a escolher uma carta Porque, né, de alguma forma eu posso te influenciar passando as cartas aqui, assim você tocando em uma Como por exemplo, que carta é essa? Pode pegar e mostrar pro pessoal Que carta que é? Um set de... As definições de vírus foram atualmente Normalizadas Sai de paus? Então, eu quero que você pense em uma carta... Pode devolver? Eu quero que você pense em uma carta completamente diferente Esse foi um número, pensa em uma figura Uma imagem, que no caso é o JQK São as únicas cartas do baralho que tem aqueles desenhos lá, tá? Então, pra ficar mais fácil, eu vou folhar o baralho e a imagem que você vê, você decora Só decora, não me fala qual que é, só fica na sua mente, tá? Eu vou mostrar porque você, quando vê a carta, a chance de você esquecer qual carta você viu Se tornam menores Se eu pedir pra você pensar lá na frente, você vai falar Vixe, qual carta eu pensei mesmo? Então, vendo se você esquece, vai lembrar do que você viu Então, eu vou folhar E se você ver alguma coisa, não me fala qual Só fala se você viu Viu alguma? Uhum Viu? Uhum Certeza? Uhum Então, mistura o baralho pra mim Quanto você quiser e da maneira que você quiser Assim, é impossível eu saber qual carta você viu Porque são várias imagens do baralho Tem várias figuras, tem o J, o K, o K É verdade Mas, o legal é que esses anos fazendo mágica, eu percebi uma coisa Que eu não sei se você percebeu quando você me via fazendo mágica pro pessoal Que é as pessoas, a maneira como elas pensam Elas têm a tendência de pensar do mesmo modo, da mesma maneira Ficou meio confuso? Eu vou explicar, vou explicar Assim, se eu chego em uma pessoa e falo Se eu chego em você e falo assim Pense em uma carta Você teria a tendência de pensar na carta que você mais gosta no baralho Ou de pensar em uma carta equivalente ao seu número favorito, por exemplo Mas, dessa vez, eu pedi pra você pensar em uma figura Certo? Muito provavelmente, você pensou em uma figura Pra você ter uma lembrança maior, assim, na sua mente Mas eu pedi pra que você visse a carta aí no meio do baralho Você viu uma carta? Você viu? Certeza? Absoluta? Então, tá bom Eu acho Você acha que eu serviu? É É Que carta você viu? Pode falar Uma dama de copas Dama de copas? Você poderia ter visto qualquer outra carta Mas você viu uma dama de copas Agora eu fiquei em dúvida se era copas ou a espada Mas eu acho que é copa Nossa, tem uma diferença bem grande Porque é uma vermelha Espada não Ouro Não sei a posição da dama, ela vai passando e quando ela encontrar a dama de copas, a gente para a contagem. Que eu quero saber quantas cartas tem depois da dama de copas. Então eu poderia ter visto esse rei de espadas, esse rei de paus. Poderia ter visto qualquer outra figura, mas você viu... Não tem não. Que? Não tem não. Não tem o que? Não tem a dama. A dama não tá aí? Peraí, que eu não sumi. Não, vê direito, porque não tem como a dama ter sumido. O baralho tava na sua mão o tempo todo, não tem como ela ter sumido. Mas você viu a dama de copas? Eu vi. No baralho. É. Tá, dama de copas. Bom, em algum lugar aí ela tem que estar. Então vai passando e vamos ver. Por que não? Não tá aí? Não. Como eu disse, as pessoas têm a tendência de pensar da mesma maneira. E eu, antes de ser um mágico, eu sou uma pessoa. Uma pessoa normal. Eu acho que não é normal, não entendi. Não, uma pessoa normal. Não, você quis entender o que eu quis dizer. É alienígena. Então, eu, por ser uma pessoa, tenho a tendência de pensar da mesma maneira que você. E antes de começar a mágica, eu fiz uma previsão de uma carta. Que está dentro daquela caixinha. Ah, não. Você disse ter visto a dama de copas no baralho. Eu não encostei no baralho. Depois que você viu a carta e misturou. Vê o que tem dentro da caixinha. Exatamente a dama de copas. A carta que você viu no baralho. Mas eu disse que eu tinha uma previsão. A previsão não é a carta. A previsão é o que está na carta. Tá vendo alguma previsão aqui? Não? É porque a previsão está na carta. Vamos ver? Eu vou tentar fazer um negócio aqui. Mais ou menos assim. Eu vou tentar descascar a carta. Fazer algo parecido com isso aqui. E passando mais um pouco. A previsão não é só isso. E sim o que está escrito dentro da carta. O que está escrito? Leia em voz alta, por favor. Hoje, 28 do 10, você escolhe um Q de copas. Por sinal, gostei da sua calça verde e camisa jeans. Então... Então... Mostrando aqui o pessoal... Detalhe que ele não tinha me visto antes. A previsão do rosto dela com a escrita. Descrevendo exatamente a roupa que ela estava utilizando. E a carta que ela veria no baralho. Eu não causo calça verde. Essa mágica é tão boa que o pessoal vai achar que é combinado. É, mas eu não causo calça verde. Eu acabei de ganhar a cabeça jeans. Galera, espero que vocês tenham gostado da mágica de hoje. E como prometido no início da mágica, que ela precisa falar algo olhando para a câmera. Diz... Uau, que mágica incrível. Uau, que mágica incrível. Gostou da mágica de verdade? Ficou muito bom, né? E antes que vocês perguntem aqui nos comentários qual é o nome dessa mágica, eu gostaria de falar que... Essa mágica não existe. Tudo passou de uma ilusão. Tanto é que se você voltar o vídeo, será uma mágica completamente diferente. Tudo que você viu aqui agora não passou de uma ilusão da sua cabeça... Maldito. Mas falando a verdade, essa mágica não existe. O efeito em si, do fato de folhar o baralho, ela vê uma carta e a carta não está no baralho, ela existe, é do Dani da Ortiz. E outras coisas que eu coloquei aqui nessa mágica foram de outros mágicos também. Ou seja, essa é uma variação criada por mim, pois eu misturei três efeitos em um só. O efeito da pessoa ver a carta no baralho e ela não está lá, é do Dani da Ortiz. A ideia de ter a imagem do seu espectador na carta é da Ekaterina e a escrita, a previsão da vestimenta da pessoa é do... Alex Pandrea. Lembrei. Eu misturei três efeitos em um só. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram da ideia dessa mágica, se vocês gostaram de tudo que eu fiz hoje. E é isso. Muito obrigado a todos vocês que estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima. Tchau.